Música 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 Ih! pode trair o barbeiro sabe como que é Porra, tem um cabelo com cara parece que um cara... parece que um cara... parece um lugar cedo Ai! Música 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 Qual foi do papo filha? Não era o tal do cliente fiel? Qual foi mano? Chega no fiado e pede moral para o barbinho Agora na hora de pagar vai em outro barbeiro Porra porta ai Eu? Bota aí, cara. Vou dar a tua resposta. Porra. Não fez, não. Não fez, não, cara. O viado. O viado. O DG. É só no vídeo, Zé.